A graça e a paz a todos. O meu nome é Thelma Augusto, eu sou da cidade de Itapira, São Paulo, e faço parte do Ministério Mães Unidas em Oração Internacional. Os meus filhos são o Alain e o Thel, e os meus filhos estão na Rede Mundial de Oração. E hoje, a ênfase do dia, nós vamos falar sobre o Salmo 23, que é um Salmo muito conhecido, que todos dizem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a ênfase do dia vai para o versículo 6, que diz assim, Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou em outras versões diz, para sempre. A ênfase do dia diz, para que a bondade e a misericórdia e o infalível amor de Deus estejam com os nossos filhos todos os dias da sua vida. Que você saiba, que você entenda que o amor de Deus está sobre os seus filhos todos os dias. O nosso Deus não falha. O nosso Deus é o Deus de provisão, e Ele está com você segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Amém? Eu gostaria de orar com você. E quando eu disser o nome dos meus filhos, você diga o nome do teu filho. Amém? Senhor Jesus, Pai querido, neste momento, Deus, eu me coloco na tua presença. Eu te louvo, Senhor, pela vida dos meus filhos, do Alain e do Tel. E sei, Senhor, que a tua infinita graça tem guiado os passos dos meus filhos. Jesus, que eles entendam que eles podem confiar e descansar em ti, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado. E que eles possam entender, Jesus, que certamente que as tuas misericórdias os seguirão todos os dias da vida deles. É assim que eu te louvo, Espírito Santo de Deus, e te agradeço, porque tu és fiel. Amém? Que Deus te abençoe. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.